O STF vai julgar nesta sexta-feira a decisão que define o suplente do deputado federal cassado, Deltan Dallagnol. André Anelli de volta com umas informações pra gente. André, até quando vai a votação no plenário virtual? Lívia, a votação, o prazo da votação será de 24 horas, ou seja, termina na sexta-feira mesmo, quando então deve sair uma decisão definitiva sobre a vaga na Câmara dos Deputados. A Suprema Corte vai julgar a decisão liminar do ministro Dias Toffoli, que determinou o suplente Luiz Carlos Rauli, também do Podemos do Paraná, como ocupante da vaga. Toffoli teve esse entendimento quando revisou uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que havia determinado que a vaga de Dallagnol ficaria com o PL, representado nesse caso pelo pastor Itamar Paim. Ao analisar a questão, Toffoli afirmou que a Justiça Eleitoral Paranaense não poderia ter diplomado Paim e ignorado o repasse dos votos de Dallagnol ao Podemos. No plenário virtual, que vai analisar então essa decisão, os ministros depositam individualmente os votos de forma eletrônica, sem a necessidade de abertura de sessão presencial. Portanto, começando daqui a pouco, às 11h59 da noite, e terminando justamente até a madrugada dessa sexta-feira, o julgamento virtual que decide de quem é a vaga deixada por Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. Lívia. E falando ainda em Deltan Dallagnol, André, o ex-deputado pode ganhar um novo cargo? É isso? Exatamente. O convite do Podemos é para que Deltan Dallagnol exerça um cargo de coordenação para formar novos líderes políticos. Mas há, inclusive, quem diga que ele recebeu outros convites dentro do partido. Eu conversei hoje com um membro da agremiação, que disse que o Podemos tem interesse em manter o ex-procurador atuante no partido, depois dele ter demonstrado força nas últimas eleições. Lembrando que Deltan Dallagnol foi o deputado federal mais votado do Paraná, com quase 345 mil votos. Outras definições a respeito do cargo no partido, como, por exemplo, a questão salarial, essas questões só serão fechadas quando e se o ex-procurador aceitar o convite, o que ainda não tem prazo para acontecer, Lívia. Obrigada pelas informações. André Anelli, bom trabalho para você. Nelson Kobayashi, temos duas questões jurídicas para você analisar. Comecemos, então, pela primeira que o André trouxe para a gente, que é agora uma decisão final que vai ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal em plenário virtual em relação a uma decisão de Dias Toffoli sobre suplência. Quem vai ser o parlamentar que efetivamente vai ficar com uma vaga na Câmara dos Deputados do já caçado Deltan Dallagnol? Pois bem, tivemos um entendimento do TRE, com base na lei eleitoral, que diz que se nenhum deputado do Podemos conseguiu atingir os mínimos de 10% do quociente eleitoral na votação nominal. Então, a vaga vai para quem tem nessa lista, que seria um deputado do PL. O STF entendeu diferente, pelo menos Dias Toffoli, depois que o Podemos recorreu, e agora a decisão vai ser do Supremo. Qual vai ser a tese que o Supremo vai confirmar na sua opinião? É difícil, né, Lívia? Mas eu tenho conversado com alguns colegas que são especialistas em direito eleitoral, porque é algo muito específico da justiça, do direito eleitoral, e aparentemente seria mesmo o caso de recálculo do quociente, com redistribuição dos votos, e a vaga seria, portanto, do PL. Justamente porque nós temos uma nova disposição na legislação eleitoral, que justamente coloca essa trava, que é o mínimo de votos necessários a se fazer jus a uma cadeira, que é o de 10% do quociente eleitoral. O suplente do Deltan de Leal, que é do Podemos, portanto, não teria atingido esse nível, como você mesmo adiantou. Já há uma outra corrente, acredito que minoritária, que inclusive é a que foi dada pelo, acatada pelo ministro Dias Toffoli na decisão liminar, que entende que quando na ocasião os votos foram dados ao Deltan, ele estava aparentemente em dia com os critérios eleitorais, então os votos devem ser encaminhados ao Podemos. E aí esses votos no Podemos, distribuídos entre os seus parlamentares, faria com que este suplente tivesse direito à vaga, que é o que foi dito pelo ministro Dias Toffoli na sua decisão liminar. Difícil decisão, eu não sei chutar nesse caso, não vou fazer uma aposta aqui, mas os colegas da justiça eleitoral, do direito eleitoral, diriam que a vaga é do PL. Agora, Kobayashi, sobre o futuro político de Deltan Dallagnol, que não é mais deputado, parece que ele tem uma ação ainda, né, para uma possibilidade de recorrer, mas muito difícil disso se efetivar e haver uma mudança da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas agora ele foi convidado pelo partido para assumir uma função importante na estrutura do partido, atuando na formação de lideranças políticas. E aí, qual a sua opinião em relação a isso? É o que ele pode fazer agora, ou ele pode dar palestras, ou ele pode advogar, mas eu acredito que ele tem muito a contribuir para o Podemos nessa questão de formação de lideranças, porque não dá para afastar de que ele foi o deputado mais votado no Paraná. Então, ele tem extrema popularidade, em especial no estado paranaense. Eu acredito que ele, nessa função, ainda que longe da sua vaga na Câmara dos Deputados, ele possa multiplicar lideranças, e isso, claro, envolve um salário aparentemente equilibrado com aquele de deputado federal. Falam aí em torno de 40 mil reais, nada mal, para alguém que acabou de perder o emprego.